Peraí, 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 Q5, Q3, LTCAT, vai da cadeia ou não vai? Ó, já te conto, ó, pra higienista ocupacional Q5 ou Q3 no LTCAT, pouco se importa. Você quer saber porquê? Acompanha aqui nesse vídeo. Se você já me conhece há muito tempo, você deve estar pensando assim, poxa, o que o Leandro tá falando de ruído aqui no canal dele? Leandro, é um especialista em agentes químicos. Por que ele tá falando de ruído? Porque isso tem tudo a ver também com agentes químicos. E eu vou te explicar isso ao longo do vídeo. Mas vamos explicar essa, primeiramente aqui, essa questão do Q3, primeiro, né? Então, quando a gente tá falando de ruído, a gente tá falando na escala DB. DB é uma escala logarítmica, por quê? Foi feito assim pra que a gente tivesse, vamos dizer assim, números mais maleáveis, que a gente, mais fáceis de trabalhar. Porque, senão, a gente trabalharia com números muito grandes. Então, foi utilizada uma escala logarítmica pra reduzir esses números e eles ficassem mais palpáveis e mais usuáveis. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você tem um ruído a 80 dB, e aí você vai somar uma outra fonte de ruído de 80 dB, ou seja, você vai dobrar o nível de pressão sonora. Não é uma matemática simples de somar os dois, porque a escala é logarítmica, 80 dB mais 80 dB não seria igual a 160 dB, mas sim iguais a 83 dB. Então, isso que é o fator de duplicação, tá? Que é o Q3. Então, pra você dobrar o nível de pressão sonora, você tem que aumentar 3 dB. E também, pra você diminuir o nível de pressão sonora a metade, você tem que reduzir 3 dB. Isso é a física, a matemática que faz. Então, quando você tem lá o que é recomendado na ciência, que é o quê? 85 dB para 8 horas. Então, quer dizer o quê? Se você dobrar o nível de pressão sonora, e aí o dobro natural seria 88 dB, você tem que reduzir a exposição pela metade. Então, se você tem 85, que é 8 horas. Se você dobrar o nível de pressão sonora, isso iria para 88 dB. Então, você reduziria o tempo de exposição para 4 horas. Por quê? Você dobrou o nível de pressão sonora que chega ao ouvido do trabalhador. Então, ele tem que ficar a metade do tempo. Isso seria o natural. Mas o que acontece quando a gente vai na NR15, por exemplo? O fator de duplicação lá é 5. Então, eu tenho 85 dB para 8 horas. E quando eu vou para 90 dB, que eu reduzo para 4 horas. Ou seja, eu já passei. Eu tenho mais do que o dobro de pressão sonora chegando no ouvido dos trabalhadores. E aí, como é que faz? Isso é prejudicial. O que se sabe é que o quê? Deveria ser 88 dB para proteger o trabalhador. Mas e aí, Leandro, o que você tem para me falar desse negócio? E por que pouco se importa? Porque é o seguinte. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, e eu quero que você fique bem atento aqui. Quando eu estou falando de higiene ocupacional, o que importa para o higienista ocupacional é a prevenção de doenças ocupacionais. É garantir que aqueles trabalhadores possam executar as suas atividades rotineiras no ambiente de trabalho sem sofrer danos à saúde. E aí eu te pergunto aqui, comenta aqui embaixo, qual seria o fator de duplicação que deveria ser utilizado para prevenir a perda auditiva dos trabalhadores? Q3 ou Q5? Deixa aqui no comentário. Mas antes da gente dar continuidade à parte final desse vídeo aqui, que eu vou te explicar por que isso pouco se importa para higienistas ocupacionais, se o que eu te falei até agora está te ajudando, deixa seu like aqui para mim. Clica no joinha aqui nesse vídeo. E se você quer também ajudar mais algum profissional na área de segurança do trabalho a ter esse conhecimento, compartilha esse link aqui no grupo de WhatsApp que você participa. Clica aqui em compartilhar, manda esse link lá para o pessoal participar. Então vamos lá. Como você já viu, Q3 é o que deve ser utilizado para prevenção de saúde dos trabalhadores. Então quando você for fazer um laudo de insalubridade, o que a NR15 fala é que você usa o Q igual a 5. Mas o que você tem que entender? Que a NR15 já não previne saúde de nenhum trabalhador há muito tempo. Ela única e exclusivamente está ali para você fazer um laudo, para você atender as leis. A lei fala que é assim, mas a lei está preocupada em fazer com que o trabalhador não adoeça? Não, não está. Eu quero que você entenda disso de uma vez por todas. A lei não está aí para a saúde do trabalhador. Por quê? Mudar leis é muito complexo. Isso não acontece só aí no Brasil, não. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, é a mesma coisa. O limite para ruído aqui é 90 dB com Q igual a 5. Você já parou para pensar que loucura que é esse negócio aqui? Pois é. Aqui é pior ainda. Se você pegar os limites para os agentes químicos, eles são da ACGH de 1968, muito desatualizados também, igual na NR15. Então, o que você tem que entender de uma vez é que a legislação não é feita para proteger o trabalhador. Ela não consegue se atualizar no ritmo necessário para que o trabalhador esteja protegido. E sim, na verdade, ela está ali com um mero formalismo legal. Tanto que aqui nos Estados Unidos, a OSHA já emitiu um parecer falando olha, os parâmetros aqui são apenas legais e não tem o intuito mais de proteger o trabalhador. Se você quer proteger o trabalhador, você tem que utilizar outras referências mais atualizadas. E no Brasil, a gente tem isso. E isso está descrito no nosso PGR, na NR9 e tudo mais, que é a ACGH. E agora chegou ao ponto que eu quero te falar. Se você é higienista ocupacional, pouco se importa o seu LTCAT. Isso que eu queria provocar. O que importa é o seu programa de gerenciamento de riscos. O que você tem que fazer é no seu programa de gerenciamento de riscos utilizar o que é mais atual, mesmo que você tenha limites legais. Então, quando você for fazer o seu PGR, você tem que utilizar o Q3. É o mais indicado para que ocorra a real prevenção do trabalhador. Mas, Leandro, na nossa lei fala que tem que usar a NR15 se ela tem limite. Mas aqui, presta atenção comigo. Você já sabe que isso não vai proteger o trabalhador de jeito nenhum. Por que você vai utilizar uma coisa que não ajuda o trabalhador, que não protege o trabalhador? A empresa não quer que use. Ok, mas deixa a empresa ciente que ela está tomando a decisão que tem uma grande probabilidade de adoecer o trabalhador. Se ela estiver ok com isso, beleza. Mas deixa isso claro. Mas o ideal é que nós utilizemos o que é mais atual. E quando eu falo do Q3, eu falo isso também para os agentes químicos. Porque tem muito agente químico que ainda está completamente desatualizado. E aí, tem limites que beiram absurdos. Se você deixar eles expostos nos valores que estão na NR15, há uma altíssima probabilidade de que aqueles trabalhadores venham a adoecer. Porque os limites da NR15 foram feitos lá em 1977. Então, imagina só. São mais de 40 anos que a gente tem isso aí totalmente desatualizado. Então, é isso que eu quero que você preste atenção. O LTCAT vai ser uma foto do seu programa de gerenciamento de riscos. E aí, se aqui é 3, se aqui é 5, eu vou deixar para os experts do assunto responderem. Eu sou higienista ocupacional. Então, esse pessoal tem que tomar o parecer. Mas o parecer para prevenir a doença ocupacional é Q3. Que é prevenir, faça o seu programa de gerenciamento de risco como Q3. Se você fez tudo como Q3 e atuou com as medidas de controle tudo bonitinho, aí está tudo sob controle. Então, no seu LTCAT, você vai mostrar que tudo está sob controle. Você não tem que ficar se preocupando com isso. Porque o LTCAT é só uma foto do seu programa de gestão em um determinado momento. Mas você deve estar se perguntando e esses agentes químicos que você falou, Leandro? O negócio é muito diferente mesmo? É. Olha só aqui que eu vou te mostrar algumas discrepâncias para você ter noção do tanto que utilizar limites da NR15 para prevenção no seu programa de gerenciamento de riscos pode colocar vários trabalhadores em real risco de adoecimento. E algumas vezes, real risco de doenças gravíssimas. Olha só. Olha aqui, eu vou te mostrar agora o H-O-Fácil Web. Deixa eu te trazer aqui um exemplo de um agente que é o Tolueno. Tá, vamos pesquisar aqui o Tolueno no H-O-Fácil Web. Ele me traz aqui que o Tolueno está na CGH, está na NR15, não está na Linash, está na tabela 24 do E-Social e no anexo 4 do Decreto 3048. Vamos pegar agora o formal de IDO. Vamos pegar esse agente aqui para eu te mostrar também essas questões dele. Então, eu adiciono aqui. Você pode pesquisar aqui igual pelo número CAS, pelo nome, nome comuns, várias coisas. Então, vamos olhar se você está fazendo um laudo de insalubridade. Você vem aqui, o Tolueno, ele está no anexo 11 da NR15. Ela pode dar um grau de insalubridade médio. Ele é quantitativo. Olha aqui os limites de tolerância. 78 ppm. 78 ppm. Ok? Vamos ver o formal de IDO. Se eu pego aqui o formal de IDO, ele também está no anexo 11 da NR15 com limite de 1,6 ppm. Agora, vamos ver o que ele me fala aqui na CGH, que é o mais atual. Dá uma olhada. Tolueno, são 20 ppm, o limite mais atual dele. Olha que absurdo, que diferença. São quase 4 vezes mais altos. Se você deixar um trabalhador exposto, vamos dizer, lá na NR15, a metade do limite, que é, vamos arredondar lá, 80 dividido por 2, 40 ppm, aproximadamente. Se você tiver lá a 40 ppm, ou, vamos abaixar um pouquinho, 35 ppm, 35 ppm de tolueno, segundo a NR15, você não tem que fazer nada aqui, inclusive está abaixo do nível de ação. Mas aqui, ele está acima do nível de tolu, do limite da CGH. E olha o que ele pode causar. Danos ao sistema nervoso central, comprometimento do sistema auditivo, da visão, dano reprodutivo feminino e aborto. Olha isso. Olha isso. Segundo a NR15, se você estiver utilizando a NR15 para fazer o seu PGR e tiver uma exposição de 35 ppm, você não tem que fazer nada. Nada. E aqui, o limite mais atual está acima do limite. Vamos agora para o formaldeído. Um agente comprovadamente carcinogênico. Olha aqui o limite dele. 0,1 ppm. 0,1 ppm. Se você pegar para comparação, porque aqui, na insalubridade, ele é um limite teto. Ele é um limite do tipo teto. Na CGH, vamos comparar aproximadamente com o STEL, que seria. Lá é 1,6. Aqui é 0,3. Olha a discrepância. Você tem dúvidas se você deixar aqueles trabalhadores expostos a 1,6 ppm, eles terão danos? Eles desenvolverão câncer do trato respiratório superior? Olha que absurdo. Pois é. Preste muita atenção nisso. Está vendo o que é importante? Se a gente for olhar no LTCAT, vamos pegar aqui o tolueno. Se a gente for ver, ele entra aqui no grupo benzeno e seus compostos tóxicos. Ele não é benzeno, mas ele entra no grupo benzeno. Se você quiser, eu deixo até um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada sobre isso depois. E o formaldeído, ele não está no decreto 3048. Então, apesar de ser carcinogênico, apesar de estar na Linache, ele não tem um grupo para ele no decreto 3048. Se você quiser testar o H.O. Fácil Web gratuitamente durante sete dias, eu vou deixar um link aqui embaixo para você desse vídeo. Então, é só clicar nesse vídeo, ir lá, fazer o seu cadastro e usar essa plataforma que a gente desenvolveu durante sete dias gratuitamente. Então, clica aí e faz o seu cadastro. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui para a gente e se inscreve no canal para receber muitos conteúdos para te ajudar a ficar seguro na hora de avaliar e reconhecer agentes químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço, até um próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.